Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos jogar Sou seu desventeado verão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando eu namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa Menina Mas quem vai nos julgar Milão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito Sou ameirado Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que você me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outro ser Tá fudido? Vamos fazer amor, cantar Sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Porque tudo que eu quero É proibido Faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu Me lancusar de novo Na cama você tem talento Você manda dos movimentos Entre tudo Só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manda dos movimentos Esse copo morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse copo morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente Nem se envolve As que não vale nada Nós apaixões só Os que presta a gente Nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Na cama você tem talento Você manda dos movimentos Entre tudo Só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manda dos movimentos Esse copo morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente Nem se envolve As que não vale nada Nós apaixões só Os que presta a gente Nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Vem, vem, vem Goiânia, vem As que não vale nada Nós apaixões só Tu sabe que seu ponto forte É me deixar fraco Em cima do colchão Por isso que tu não se envolve E foge do meu logo E esconde o coração Quando eu tô emocionado Loco no teu rebolante Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar Mas o show não vem tanto sentar Safada, marrenta Deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas o show não vem tanto sentar Safada, marrenta Deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte É me deixar fraco Em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Foge do meu logo E foge do meu logo E esconde o coração Por isso que eu tô emocionado Loco no teu rebolante Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar Mas o show não vem tanto sentar Safada, marrenta Deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas o show não vem tanto sentar Safada, marrenta Deixa eu te amar Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E se falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Quem sabe se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E se falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído 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 De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Palhaço Decepção Em cima de decepção Ei, dá amor Que dá cor de seu coração Acreditei que era herói Mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem Só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás De quem não te quer É burrice E no dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Eu criei filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não ficar por baixo Não vai ter frescurinha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender de macho Eu criei filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não ficar por baixo Não vai ter frescurinha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender de macho Minha mãe me criou Pra ser dona de fazenda Dona de gato e principalmente dona de mim mesmo É a boiadeira, bebê Palhaço, decepção em cima de decepção Eita amor que dá coisa pro coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem e só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender demais Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castela, cê fez o trabalho direitinho, hein? Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei E te dê escolha Perdoa, não perdoa E a gente deixa de ficar junto E eu prometi não fazer mais E você não tocar mais no assunto Ah, senhor, cê perdoou Mas vira e desce, cê dá uma lembrada Não pode beber, cê joga na cara E seu ciúme é tarde, vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Mas vira e desce, cê dá uma lembrada E essa bebê que cê joga na cara E seu ciúme é tarde, vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Se perdoar tem que ser direito Perdoou, perdoou, perdoou nada Mas vira e desce, cê dá uma lembrada Mas vira e desce, cê dá uma lembrada Perdoou, perdoou, perdoou nada Perdoou, perdoou, perdoou nada Se vira e desce, cê dá uma lembrada Não pode beber, cê joga na cara E seu ciúme é tarde, vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus Israel e o corpo juntos Tamo juntos Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver o grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do palco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Que cá no chão, que cá no chão E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Não, olha só eu A emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Palhaça Eu disse Tire o pé do chão alho É boiadura E tem a pegadora que administra beijo Seja um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca até Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Que fica no chão, que fica no chão E tem a emocionada Que padece a vida na primeira cantada Que senti saudade de uma picada E não te dá não, palhaça A emocionada que planeja a vida na primeira cantada Que senti saudade de uma picada E não te dá não, palhaça Boa, boa, boa Palhaça, né Nayana? Ué boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Ana Castela Ana Castela Não é uma princesa, gente O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz, vou merecer Na cama nunca falta assunto Nem mexe pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu laço Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada é meu É todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada é meu É todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer se o meu te amo tem seu nome e você faz Vou merecer, na cama nunca falta assunto nem beijo pendente Pra resolver, é que a saudade é infinita e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica, cê vai embora mas seu cheiro fica Eu não chamo mais meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu e nada meu é todo seu Eu não chamo mais meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu e nada meu é todo seu Eu não chamo mais meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu e nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Obrigado Palavra de Bascalão, só não me chamou de santo Você com ciúme de alguém, que eu nem tava olhando E quem viu de fora comentou Que foi abrigado o ano Peguei o carro e acelerei No último volume o som Tava tranquilo até a mente imaginar Alguém borrando o seu batom Rodando um cavalo de palo nessa rua Já tem mais caro de lagarto que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Rodando um cavalo de palo nessa rua Sai bem mais caro de lagarto que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Depois da cama a gente chuta Depois da cama a gente chuta Ai, 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 ai Eu vou aí te buscar 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 Prefiro me rebaixar que te perder maluca Rodando um cavalo de palo nessa rua Sai bem mais caro de lagarto que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Rodando um cavalo de palo nessa rua Eu vou aí te buscar Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Depois da cama a gente chuta Depois da cama a gente chuta Ai, 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 ai Depois da cama a gente chuta Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor ainda Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando na cama, segue amando O que a gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Nem namorado e nem ficante Sem definir, sem rotular É, tô te avisando Não acredito que cê vai pagar pra ver É, vai vacilando Não imagina o quanto você vai ter Eu quero ver você sair da minha vida Quando eu sei descobrir que seu amor sou eu Eu quero ver você sair sem despedida Sabendo que seu coração ainda é meu Vem, vem Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre É, tô te avisando Não acredito que cê vai pagar pra ver É, vai vacilando Não imagino o quanto você vai perder Eu quero ver você sair da minha vida Quando cê descobrir que seu amor sou eu Eu quero ver você sair sem despedida Sabendo que o seu coração ainda é meu Vem me amar Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Que o nosso amor vai durar pra sempre Mais barulho, barulho Coisa linda, barulho Chico Vitorugo Que música linda, hein? Parabéns Felicidade imensa participar com vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pelo convite Prazer demais Dá um abraço Que música apaixonada Que música linda, rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nesse caso A gente não tem um caso mais Tá lindo Seu descaso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar Que eu não tô feliz Pelo lado que eu tremei Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta Danada de mim Pegar ser uma saudade do que ter uma Pegar ser o que ignora Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que eu que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua E não vou negar Que eu não tô feliz Celular do corpo é meu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta Danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que eu que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim Do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto Palada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Pare na minha louça Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Ei, Hugo Guilherme Próximo quarto Marília Membro Sabe o que aconteceu? Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito A Rainha Senhor A Rainha Verdosa A Rainha Verdosa Não sabe de nada Não sabe de nada E aqui sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente Na frente De quem Não traiu Ninguém Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente De quem Não traiu Ninguém Ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela一次 E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Vou te chamar ela, pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela, que a minha TV tá estragada Vou te chamar ela, pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada, e as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela, amanhã ela liga pra não Vai lá em casa hoje, bebe o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, bebe o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô lindo que ele me pede sem roupa Eu faço rir Com a carinha de apaixonado, e as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela, amanhã ele liga pra não Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje, bebe o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, bebe o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, bebe o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô lindo que ele me pede sem roupa Eu faço rir Eu faço rir Ai meu bico Ai meu bico Marinha Marinha de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, bebe o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, bebe o mar comigo Ai, que saudade, saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô rindo, que ele me pede sem roupa Eu faço rir Que que é isso? Aleu, Jorge Henrique Rodrigo! Aleu, Jorge Henrique Rodrigo! Aí, quando o coração bate mais forte que a cabeceira da cama Aí, o trem grama Aí, o trem grama Quando o coração bate mais forte que a cabeceira da cama Aí, o trem grama Aí, o trem grama Foi só um caso, mas é o caso na outra semana Acordei com uma vontade louca de te ver de novo Sabe aquele fogo se alastrou Subiu pra cabeça e no peito queimou O nosso combinado era uma noite e os beijos pra matar o desejo Já, e como é que faz? Quando uma boca parece que dez bocas por aí não faz Quando o coração bate mais forte que a cabeceira da cama Aí, o trem grama Aí, o trem grama Quando o coração bate mais forte que a cabeceira da cama Aí, o trem grama Aí, o trem grama Quando o coração bate mais forte que a cabeceira da cama Aí, o trem grama Aí, é que o trem desgrama Quando o coração bate mais forte que a cabeceira da cama Aí, o trem grama Aí, o trem grama Foi só um caso, mas é o caso na outra semana Se eu vejo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Se eu vejo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Pela amnésia Acabei de esquecer Se eu vejo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Acerta Eu que mando mensagem Eu que tô com saudade Eu que não superei Mas só na cabeça de seus amigos Que isso tá acontecendo comigo Nem muda a cara Que me liga chamando de amor Você nunca me superou Você nunca me superou Que isso tá acontecendo comigo Que isso tá acontecendo comigo Nem muda a cara Quando vai mentir Sempre foi bom em fingir Diz que me esqueceu Que já me superou Que já me superou Mas é só fica beba Que me liga chamando de amor Diz que me esqueceu Que já me superou Que já me superou Mas é só fica beba Que me liga chamando de amor Diz que me esqueceu Que já me superou Mas é só fica beba Mas é só fica beba Que me liga chamando de amor Você nunca me superou Mas é só fica beba Que me liga chamando de amor Você nunca me superou Vai! Pai, dá pra bater no paredão meu masinete Vou ver que era o Nukiri Neto Nada se mudou com a cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de burrão O nada venceu na vida E o povo comendo Trabalhou com o que? Essa novinha agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus! Essa novinha tem olefãs Me ajudei pra Paris no outro Pra Amistadão Ai meu Deus! Essa novinha tem olefãs Vai! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem! Vem, vem, vem Vem, vem, vem Nada se mudou com a cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela cantava de burrão Com nada venceu na vida E o povo comendo Trabalhou com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus! Essa novinha tem olefãs Viajo bem pra Paris no outro Pra Amistadão Ai meu Deus! Essa novinha tem olefãs Vai! Vai! Música 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 Música